Toma, 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 toma Vai amor, vem a multa, bota muito, bota muito Tô vim com cara de ruim, semblante de criminoso Jogadão pela favela, fumando balão do gordo Olha a postura do pai, boladão de boné pra trás Três mais caro da favela, é o menorzinho que te satisfaz Olha a postura do pai, boladão de boné pra trás Três mais caro da favela, é o menorzinho que te satisfaz Bloque do pente transparente, fuzil de guerra na bandolina O menorzinho da favela, tá no pique malvadeza Taca trinta no bucetão, tira doze de prantão Faz a ronda no favelão e mete bala nos alemão Taca trinta no bucetão, tira doze de prantão Faz a ronda no favelão e mete bala nos alemão Taca trinta no bucetão, tira doze de prantão Faz a ronda no favelão e mete bala nos alemão Bloque do pente transparente, fuzil de guerra na bandolina O menorzinho da favela, tá no pique malvadeza Taca trinta no bucetão, tira doze de prantão Faz a ronda no favelão e mete bala nos alemão Ritmadim, só putaria Fica de quatro peranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Fica de quatro peranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Toma uma retada 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 do Thor Ritmozinho de putaria Só pega em dormir cinquenta, mano Ele mesmo que lançou Só putaria acima da média, tá ligado? Toma, toma Toma, toma Regenjo Al Santos Toma, toma 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 Obrigado.